Bom dia galera, tudo bem com vocês? Pobre de Deus, eu espero que sim. Gente, eu tô aqui ó, plena, porque eu acabei sim de levantar, porque acordar eu acordei faz tempo. E hoje vou gravar um dia aí de vocês comigo, porque hoje eu vou lá no centro, vou pagar algumas coisas e enfim, vocês vão comigo, beleza? Então assiste aí até o final esse vlog, bora fazer um cafezinho, né? Então eu vou aqui arrumar uma... Nossa, olha aqui a minha zanteninha no rumo da janela. Vou arrumar uma roupa pra eu ir e já vamos, né gente? Gente, acho que eu não mostrei a melhor parte pra vocês, eu já até deixei a xícara pra lá, pro meio da casa. Foca nisso. Nossa, Jesus amado, café. Café é muito bom. Quem tomar café aí? Brent, bom dia. Gente, eu sou tão enrolada pra sair de casa, vocês não tem noção. Agora eu vou tomar um banho e a gente já vai sair, tá bom? Eu tenho que comer, porque eu não comi também, tem isso. Não, vocês não sabem da maior, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Essa é a bolsinha que eu ando na cidade com ela, ó. Essa mochilinha, né? Porque, ah, desisti daquele negócio de bolsinha de lado, sabe? Eu ando mais é a pé ou de bike. Aí, é muito ruim você ficar andando com essas bolsinhas de lado, porque eu sou desastrada, eu sou ruim pra andar com ela, sabe? Peraí, deixa eu tomar. Aí eu comprei dessa daqui que é de costal, é maravilhosa essas bolsas. Bolacha, o que que eu faço? Eu levo uma garrafinha de água, aqui dentro, minha garrafa não tá aqui porque eu levo ela pra faculdade. Aí eu troco de mochila. E um potinho com bolacha. Ontem eu fui lá, aí o que que acontece? Eu sentei na praça, né? Aí eu tava esperando uma resposta do meu irmão sobre um negócio lá. Eu falei, eu vou comer uma bolacha aqui de boas, né? E esperar a resposta dele. Tomando água, comendo bolacha, assim, tipo, ó. Entendeu? Eu acho que eu tenho uma necessidade de comer uma bolacha, então eu vou parar com o meu bolacha e depois eu continuar. Você acerta, não, gente? Achei muito top gravar, assim, pra banda janela. Olha aqui, ó. Porque eu fiquei, assim, uma iluminação, cara. Olha isso. Já vamos banhar daqui a pouco. Gente, bora lá tomar um banho, então, né? Bora tomar um banhozinho. Já já eu apareço aqui pra gente começar a nossa caminhada. Só vou tomar um café de novo. Antes de eu tomar banho, já vou tomar banho. Gente, já tomei banho. Tô aqui, bonitinha. Bem bonitinha mesmo. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. As músicas que eu estou, tipo, ouvindo demais ultimamente, eu quero muito dividir isso com vocês. A música Teu Querer, da Elaine Martins. A música, o cover, na verdade. Eu te agradeço pela voz da Isadora Pompeu. É maravilhoso, mas o hino é da Diante do Trono. A música é. Eu te agradeço. Tem outras músicas que eu estou muito, assim, muito ouvindo muito. E eu vou dividindo com vocês, tá bom? Ah, gente, a música que é trilha do filme Os Corajosos. É muito top, é muito linda aquela música. São duas músicas maravilhosas. Eu não sei o nome, mas eu deixo aí pra vocês. E também a música de trilha do filme Deus Não Está Morto. Ai, é muito maravilhoso aquela banda, sabe? É muito bom, eu tô muito viciada nessas músicas e é isso. Uma coisa que não pode faltar, fone, porque senão eu converso sozinha. Garrafa com água, né? Bom, gente, vamos lá, né, então. Uma linda garagem. Com Deus na frente. E é isso, gente. Para que eu chegar lá no centro, que eu estiver andando lá, de a pé, aí eu mando, eu, eu... A gente volta a conversar, tá bom? Gente, tô chegando aqui no centro, eu vou lá no banco. Primeiro lugar. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou aqui na cópia. Pra eu fazer a impressão de um boleto que tá no meu e-mail. Gente, não deu certo. De eu imprimir o que eu queria ali, ó. Vou ter que voltar lá no banco, fazer depósito. Que raiva. Quero saber sobre o que que é. A gente hoje tá entregando, né? A gente não pode usar nas crianças menores que os homens. Braços e pernas, só agita e currita nas pernas. Ok. Legal. Gente, olha lá. Assistência de saúde, né? Tá entregando planfeto aqui na cidade sobre a doença leishmaniose. Tá entregando repelente também. Muito legal. Eu parei ali, conversei com as mulheres, pedi foto. Tirei um selfie lá, gente. Foi muito legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Muito bacana, gente. Adorei. Muito legal mesmo. Pessoal, parabéns. Gente, agora eu tô aqui na loja as pernambucanas. Vou guardar o que eu ganhei. Das moças. Não pode usar em crianças menores de dois anos. Perdão. É só agitar e espiar na perna. Muito legal. Agora vamos dar uma olhada aqui na pernambucana. Eu não vou comprar nada, não. Quem gosta da loja de pernambucana, gente? Eu gosto. Tô aproveitando a condicionada aqui. Olha o som do Mickey. As carteiras são bem bonitas. Quase que eu coloco a filha aqui agora. Tinha uma mulher na minha frente. E ele pulou próximo. Cheguei comigo. Já lá ia correr. Posa a sua vida. Gente, agora eu vou ali no mercado. Só pra tomar café. Vocês acreditam? Vou lá, tomo água. Oi. Tomo água e tomo um café, gente. Bora lá. O café daqui é muito bom. E eu amo café, né, gente? Então vamos lá. Muito bom essa máscara, gente. Indicada pela cabeleireira. É muito bom pro meu cabelo. São 3 minutos milagrosos. Real, gente. Abaixa o louco. Principalmente pra quem tem química no cabelo. Use essa máscara. 3 minutos milagrosos da Pantene. É muito bom. Indicada por cabeleireira. Hum, tá máscara, gente. Amarro demais. Gente, a melhor parte. Todo mundo gosta. Perfeito esse chocolate aqui, ó. Homem. De verdade, gente. Prove aquele chocolate. Se você nunca provou. Mas é bem difícil ninguém ter provado. Que é o... O Alpino H-Toc. Ele é branco e preto. Ele é muito gostoso. Só chocolate Alpino. É maravilhoso, gente. Ali numa lojinha tem muita coisa interessante. Quero olhar lá e mostrar pra vocês. Olha as bolsas, gente. O que aqui tem? Uma biju. Gente, quem ama essas prisinhas? Elas são maravilhosas, né? Olha isso, gente. R$7,00 essa prisinha. Tá barata. Maravilhosa. Essas é R$3,00, ainda pequenininha. Mas essas aqui, ó. São maravilhosas. E é R$4,00. Compensa. R$4,00. Troca. Aquele negócio pra fazer aquele... Coque. O coque perfeito. Estou de maravilhoso pra você organizar as suas coisas. Gente, esse aqui é muito bom. Olha aqui. R$15,00 apenas. Tá barato. Aquele cartãozinho pra colocar cartão. Muito bom. Então, desse. Oi, que lindinho, gente. De R$10,00. Maravilhoso. Ah, esse expensório. Uma criança. Que gajinha. Tá entrando frio, gente. Olha aqui que lindos. As carteiras tão bonitas, ó. As unhas. Nossa, as mães. Gente, eu até hoje gosto muito dessas... Olha que lindinhas maravilhosas. Eu gosto muito disso, gente. Essas lindinhas bonitinhas. Gente, já cheguei aqui. Nossa, eu tô descabelada. Só comprei o relógio mesmo. E no fundo eu cheguei aqui e parece que eu não gostei muito do relógio. Esse é o meu problema. Nunca sei o que comprar. E quando eu compro, eu meio que quase me arrependo. Mas... É isso. Vou dar um jeito de fazer almoço. Não sei se eu vou finalizar o vlog agora. Vamos ver. Gente, tô aqui jogada na cama. Eu cheguei, fiz almoço. Almocei. Dei uma arrumada na cozinha. Agora que eu vim deitar. Então, assim, eu não vou fazer mais nada hoje, né? Então, eu acho que eu posso finalizar o... Bom, boa noite. Sou pra faculdade. Mas qualquer dia desse eu gravo um vídeo só se arrumando pra ir pra faculdade. Lá na faculdade e tal. Que eu acho que é bem legal, né? Caso vocês quiserem também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Um beijo do coração das pessoas da vida ricamente. Até o próximo vídeo.